e chega xombia Êh! Caracaça! O lavo cala! Êh! Cala, Wena Fox! Cala! Eu não tens medo desta boiola Êh, diga! Vamos só lá! Êh, mano! Ninja Fox, não aguenta que a Caracaça gavara Eles não esqueçam Caia, pai! Caia, pai! Xie, disse, já! Vazegra! Vazegra! Pan! Você tomas banho com homo Pensaste ficaras brancas? Mas homos Não te perdoaste? Queimaste? Vocês vieses aqui com teus rolas Logo que te vi e pensaste que foste os meus Mantarrinhas? Você quer se meter Comigo? Sabes de onde eu vens? Nibuia, rigolofo, nikama, gegele Ueno, tukingofo, uchimati Enganhe, manuco, komanha, nikusani Tua shibiruana, shakusakushochawa Sorra! Alani, nitele, kutakutaya Nikelani, akamesawenani, apamachengere Nipaparato, lamakofo, louco, ficam carruam Nipaparato, hanum Enfimatare Echimatare Oinko 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 Unishoka shirumbani, shirumbani, shirumbani Aloko welo tzama Opimi so boof Shabu papala wena imarungani Ivone ispatu alanga surungela sugadkwani Upiile ngopu shokarangu Ahopimi sikashi ufana nimo jerulei Ungantolo weno Nimameli unitokase sintavani Ninjutile pita la wena li panze kanomo mufana Kavangalers mgrondwani Logon shabu vula vula sangula Uyambala shikipa shingo weti inkwai Anka malo unga chado vui nkufuala kane shakamina Futsuwe logoti rumo tilimpe gwane Futsu yena Anishoku yakuwa embe Shaku yena Imashambero Ivone ishkavashamova shingamila senza kukayena